Paz deus a todos irmãos, estamos reunidos novamente e vamos louvar a Deus com o hino A minha alma é cobertar-te, ó Deus fiel e amado Jesus Quero ser vinte, quero ser vinte e caminhar contigo na luz Pesto reforre a minha alma Pesto reforre a minha alma é proteção em tempos e dor Tu me alegras, tu me preservas Perdoa o mal, ó meu Redentor Vivo aguardando a tua volta Para assumir contigo, ó Deus A todo instante vivo a melante Por contemplar a glória dos céus A minha alma deseja ver-te Sinto por ti E nem sou amor Eu te adoro Eu te ignoro Fazer me ver contigo, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Vamos louvar a Deus com o hino 3, 2, 6 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se pra Cristo o fim é só sermos Sempre é fim e devemos voltar Pela graça que nós recebemos Pela graça que nós recebemos Olheremos nos frutos de lá Sempre é fiel e valor e valor Seguiremos no nosso pastor Entraremos no ar glorioso Reveremos o nosso Senhor Senhor, vestiremos de Deus a armadura para o nosso inimigo enfrentar. A palavra de Deus, santa e cura, nos dará vitória alcançar. Sempre tés de valor em valor, seguiremos o nosso posto, entraremos no lago glorioso. Temos o nosso Senhor, finalmente teremos unidos, compartilhamos, guardamos a fé. Na presença de Deus reunido, obedece o salvo que Ele é. Sempre tés de valor em valor, seguiremos o nosso pastor, entraremos no lago glorioso. E veremos o nosso Senhor.